E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Essa vez aqui trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft E hoje a gente vai começar a fase de Londres Todas as fases de Londres E bem, essa fase aqui ela é bem chatinha de passar Thamesworth é chatíssima de passar E tem várias maneiras de se passar Tem a maneira que foi desenvolvida a fase Tem uma maneira que você passa em 3 minutos sem pegar secret nenhum Tem maneiras de pular secret, pegar secret E chegar naquela catedral ali Então assim, infelizmente eu vou Pelo bem de vocês que estão acompanhando o detonado completo Pro bem de todo mundo que tá Principalmente pelo meu bem Que eu odeio essa fase Do fundo do meu coração Então eu vou mostrar pra vocês um atalho muito bacana Que dá pra pegar nessa fase Não é difícil de fazer, muito pelo contrário é bem fácil E ele começa logo aqui no início, certo? Você vai dar dois passos pro lado esquerdo Dois passos pra frente Esse é o setup, certo? E você vai alinhar a Lara bem pro ponto azul Que tem ali no horizonte, certo? Bem pra aquele ponto azul Você vai correr e vai pular Eu sempre tô... Eu não sei porque que eu tô errando isso, cara Não era pra eu tá errando isso Eu já fiz esse atalho um monte de vezes ontem Mas enfim, paciência Caso der errado Você já sabe o que fazer É só correr e pular ali por cima De qualquer forma Meio que a rota principal dessa fase Ainda assim é vir por aqui Porque você tem que pegar o primeiro secret da fase Eu não sei se tem um jeito diferente De pegar esse primeiro secret Eu vou ser bem sincero Eu não tive paciência pra fazer aqui Passei a madrugada jogando essa fase E eu fiquei em silêncio Porque eu achei que eu fosse morrer Eu passei a madrugada jogando essa fase E... Praticando isso aqui E... Enfim Aí chego agora e faço feio, né? Enfim Descendo aqui a gente pula e segura na parede Só pra não tomar dano Desses arames farpados aqui E aqui a gente vai pegar o primeiro secret da fase Ele é guardado por dois ratos Então toma cuidado aqui Temos um medkit Pequeno E um foguete Olha que legal Os secrets dessa fase não são muito legais não Vou ser bem sincero com vocês Agora a gente sobe novamente E agora a gente vai ter que fazer aquele caminho de novo Que a gente fez Só tomando cuidado pra não pular Nesses arames farpados Porque a Lara morre se ela pular Aqui a gente vai tomar um pouquinho de dano Não tem problema E agora a gente vai pular aqui em cima E agora a gente vai subir por essa escada Que tem aqui Que parece realmente uma escada Parece uma grade E essa daqui é bem Ele grita pra você Olha só Dá pra você subir aqui Isso que é legal Enfim Agora a gente vai aqui pra direita E aí a gente Nosso objetivo é mirar aqui atrás Num bloco De cimento Eu acho Que tem aqui E agora a gente vai subir nesse guindaste Que tem aqui Também não é difícil E é bem fácil Tá? Também não é difícil E é bem fácil É foda Mas assim É fácil acesso Aqui eu gosto de salvar Porque É um pulo um pouco arriscado Porque Você tem que alinhar direitinho Você não pode se mover muito E você tem que cair Exatamente na Na junção Na No canto da plataforma Caindo aqui Nós teríamos um cristal de vida Ao nosso lado esquerdo Ou um cristal de save Se você estivesse no play 1 Mas agora a gente vai pegar Munição de shotgun Maravilha Maravilha Agora a gente sobe aqui novamente O que eu acho legal Isso é inegável A ambientação dessa fase Tudo bonitinho Eu acho muito legal Enfim Agora a gente sobe aqui E a gente Vai aqui pro lado Só pra garantir Que a gente tome o menos O menor número de dano possível Agora a gente cai aqui Pra nossa esquerda A gente vai cair nessa plataforma aqui E ao que parece A sombra da Lara Vai indicar exatamente Onde ela vai cair Então assim que ela cair Nessa rampa Você aperta o botão de pulo E o botão de segurar Dessa forma Assim Você consegue Se fazer a Lara se segurar ali Mata aquele corvo Que tem ali Certo? E eu vou pular Aquele magic hit ali Mas você pode pegá-lo Eu acredito que não seja Tão difícil assim De pegá-lo Na verdade Eu vou tentar pegar Não Na verdade não Na verdade eu não vou tentar pegar não Porque Na verdade até dá pra tentar pegar Eu vou tentar pegar Vou tentar pegar Vou ver se eu consigo pegar Aguenta aí Eu vou até salvar Porque Eu não tentei pegar Esse magic hit Das vezes que eu pratiquei Então pode ser que eu esteja Oh Eu não sabia Que aqui dava pra agarrar Que legal Que legal Olha que legal Agora o corvo Ele apareceu ali Nossa Eu não sabia Que dava Opa Por que cacetes Tá bom né velho Ok Então Eu queria descer aqui mesmo Mas Ai Spawn Um cara ali Não Desnecessário Desnecessário Enfim Eu dei um corte Mas caso você queira pegar Esse magic hit Eu acredito que não seja Tão difícil Tá É Na verdade A gente vai pegar Esse magic hit sim Caguei Foda-se Pra gente poder Prosseguir pela fase A gente vai vir por aqui E agora a gente vai descer aqui Nosso objetivo é descer até Aqui mais ou menos Que é onde a gente vai ter O secret de número 2 Exato E aqui a gente vai pegar As munições de shotgun Que eles oferecem pra gente Pra esse pulo Ser o mais consistente Possível O que é um pouco difícil Nesse jogo Vira de costas E se agarra Porque a Lara vai ter O alinhamento perfeito Aperta o botão de rolar E pula no último segundo E segura Que você vai conseguir Fazer esse pulo Super tranquilo E aqui é o segundo Secret da fase Beleza Tranquilo Agora a gente vai pro lado Tem mais um secret Mais um secret não Mais uma munição de shotgun O que eu acho estranho né Porque uma munição de shotgun É um secret E a outra não é Então tipo E aí cara O que a gente faz sabe É estranho isso Tipo As duas você consegue ver sabe Faria sentido se fosse Sei lá Um Um buraco Onde não dá pra ver A primeira munição de shotgun Você tem que pular lá Aí você faz uma volta E aí você consegue ver a segunda É estranho Mas enfim Beleza Sem mais delongas Né Vamos Por aqui pelo lado E aqui Vai aparecer mais um corvo E a gente quer Tomar conta dele O mais rápido possível Porque esse corvo Ele pode jogar a gente Pra fora dessa fase Essa fase não É do lugar onde a gente tá Aí Lugares altos Eu tenho certeza Que passar pela parede É considerado Trapassa Corvo Muito obrigado Viu Isso Pronto Não é tão difícil assim Agora a gente vai pegar Nossa MP5 Que mata o carinha ali embaixo Muito mais rápido Do que a gente poderia imaginar Desce aqui Aí o cara vai aparecer ali Só metralha ele Ele morreu rapidamente Agora a gente vai acender Um flare Porque aqui do lado Se eu conseguir Apertar o botão do flare Isso Aqui vai ter flare Então a gente vai pegar Alguns flares Olha que legal Perfeito E aquele cara ali Não dropa absolutamente nada Ele é um filho da puta E agora a gente vai fazer Nosso caminho todo Lá pra cima novamente A gente só desceu aqui Por causa do segundo secret Se você não quiser ele Você não precisa se preocupar Mas o caminho O caminho da subida Também é rápido A gente vai subir Por essas caixas Tomar cuidado Com o flare death aqui Dá um pulo normal Beleza E a Lara consegue Alcançar nessa plataforma Tranquilamente Agora a gente sobe aqui E essa subida É um pouco chata Na realidade eu acho que Assim Toda subida vertical Subida vertical É foda Porque Acho que não existe Subida horizontal Pode existir subida Na diagonal Mas enfim Toda subida Por essas escadas É muito chato No inglês A gente diferencia Ladder de stair Então assim Staircase Normalmente Enfim Nessas ladders Aqui Que são escadas Que ficam Tipo aquelas escadas De acampamento Que ficam Grudadas na parede E tal Elas são bem chatas Porque a animação Dala é muito Muito lenta Mas enfim Agora o último pulo Ou subida Que a gente tem que fazer Até então E estejam preparados Para tomar um dano E um dano Considerável Tá É Porque Essa parte Infelizmente Você não tem muito O que fazer Você vai tomar um certo dano Mas também Eu acredito Que seja A única A única preocupação Que a gente tem que ter Nessa parte É com esse dano Esse pulo Eu não tenho Nenhum setup Que eu uso Para fazer Na realidade Eu pulo Meio que a esmo E se eu acertar Acertei Porque a plataforma De certa forma Ela é Bem Bem fácil De você acertar Acredito que eu esteja Alinhado à direita E agora é só Eu cair A plataforma É bem fácil De você acertar Enfim O magic kit Ele vai ficar ali Então a gente vai pegar Esse magic kit agora Eu geralmente Não pego esse magic kit A gente passa De uma forma Mais rápida Por aqui Mas não tem problema Eu não tinha percebido Que era só Se esgueirar Para cá E magic kit Não tem nada Mais irônico Do que Quase se matar Ou tentar se matar Para pegar um magic kit Acho que isso é Ainda mais Num detonado Sem magic kit Isso é muito incrível Enfim Beleza Pegamos Me bateu curiosidade Para saber Quanto que a gente tem 30 pequenos E 12 grandes Isso é muita coisa Putz Os 30 pequenos São muita coisa Muita coisa mesmo A gente está sem Desde a High security compound Pegando magic kit E não usando Porque enfim A gente perdeu todos Se a gente tivesse todos Porra Eu queria Eu acho que eu vou fazer Um playthrough Desse jogo No play 1 Depois em live Fazendo nevada Por último Que eu acho mais legal Para a gente chegar Na antártica Por último Antártica Antártica Se for em inglês E Antártida Se for em português Eu creio Porque antártica É cerveja O filho da puta Enfim Aqui a gente pula Eu prefiro correr E pular Porque Aqui a gente vai pegar O terceiro secret Da fase Mais munição de shotgun Ora ora Quem diria Agora a gente vai virar Aqui para o nosso lado Esquerdo Ou dependendo do direito Dependendo de como você estiver Orientado E aqui a gente pega Mais um Tiro de rocket launcher Olha que legal E agora a gente pode voltar E agora que começa Um atalho interessante Um atalho legal Para a gente chegar Até o fim da fase O que é bem de boa Na realidade Se vocês me perguntarem Enfim Aqui eu gosto de correr E pular também Só para Por via das dúvidas Aqui eu também gosto de segurar Só para não tomar Nenhum dano extra Certo E aqui a gente vai Para cá Ah Eu não consegui Slidar corretamente E aqui a gente vai virar Para a nossa direita Se vocês repararem Tem uma Uma plataforma aqui E essa plataforma Ela é tipo Uma plataforma Que escorrega E é isso que a gente vai usar Vai ficar bem no centro esquerdo Segura o botão de pulo E aperta para a esquerda A Lara já vai correr Aqui para cima E aqui A gente também vai estar aqui Agora a gente cai aqui E aí A gente já mira Para a catedral A gente já pulou Quase toda a fase Isso que é o mais legal A gente só vai pegar agora O quarto E o quinto secret Certo E o quarto secret Encontra-se aqui embaixo Isso que é o mais Impressionante Cara Tipo Os secret Dessa fase Não são nem um pouco legais Tipo Tem Magic Quem que é Magic Aqui ó E agora a gente vai pegar Essa porra Foda-se também Eu não vou Não vou ficar Sem pegar os secrets E o último secret Da fase Eu poderia ter ido Pesquisar um pouco melhor Eu vou falar para vocês Que eu não pesquisei Mas o próximo secret Da fase É uma Cathedral Key Que eu não sei Para que serve Para ser bem honesto Eu não sei para que serve Eu deveria ter pesquisado Antes Com certeza Mas enfim Eu vou mostrar para vocês O que é o próximo secret E é uma chave Muito bonita Inclusive E eu acho Que ela vai ser Tipo aquela Aquela chave Do Tomb Raider 4 Sabe quando a gente Tem que matar Aquele Escorpião Antes dele matar o cara Para ele dropar Duas chaves Ao invés de uma só Então acredito Que seja isso A Cathedral Key Seja uma chave Para abrir um outro Secret Em alguma outra fase Acredito eu Enfim Vindo pelo lado direito Puxando esse bloco Duas vezes A gente vai ser Já agraciado Com o secret Tanto do lado esquerdo Aqui o secret E do lado direito A gente tem o medkit Também Então Acho que ela escorrega Ai carai Beleza Aqui a gente tem o medkit Então a gente pega Esse medkit Sem maiores dificuldades Deixa eu ter certeza De que a Lara vai cair Exatamente Cai no lugar certo Agora a gente faz um pulo E corre para cá Ela cai exatamente aqui E aqui temos a Cathedral Key É uma chave muito bonita Inclusive E é o último secret Da fase Aqui nós temos Cathedral Key Eu não sei para que serve Mas eu acredito Que seja Para essa finalidade Que eu falei para vocês Enfim Beleza E basicamente Acabamos a fase Pessoal Basicamente Acabamos a fase Agora é só Seguir por aqui Pela frente E Aqui E a gente vai ter Uma cutscene Beleza Podemos aí Deixar Thamesworth Passado Com 13 minutos Sem usar kit médico 5 dos 5 secrets E Agora é o seguinte Deixa eu já Escorregar aqui Que essa próxima fase É um cu Quem jogou Tomb Raider Já sabe Que a Aldrich É uma bosta Então Eu já vou salvar Aqui E aí a gente Começa o nosso próximo Episódio Da nossa próxima série Aqui mesmo Então é isso aí pessoal Muitíssimo obrigado A quem acompanhou E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo E até mais E até mais E aí A CIDADE NO BRASIL